Estamos de volta e segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 2,2 milhões de brasileiros têm o transtorno do espectro autista. Quando o recorte ao Piauí, esse cenário ainda é um pouco desconhecido, mas uma problemática tem sido recorrente entre os pacientes. A dificuldade de manter o tratamento que é prestado pelos planos de saúde. A OAB Piauí realizou uma audiência pública para tratar deste tema. Acompanhe. O transtorno do espectro autista representa uma alteração no neurodesenvolvimento que vem desde a infância, causando impacto na comunicação e interação social. Estima-se que no Brasil, aproximadamente 2 milhões de pessoas têm uma condição. O tratamento envolve uma equipe multidisciplinar e terapias contínuas. No entanto, os planos de saúde têm barrado a prestação desse serviço. São Paulo, a cidade mais populosa do Brasil, lidera o número de processos por negativa de cobertura assistencial pelas operadoras de saúde. Já são mais de 30 mil ações movidas no Estado. Quando o recorte ao Piauí, ainda não é possível precisar. A partir do ano passado, houve um salto nas queixas de cancelamento de atendimento contínuo ou terapias específicas. Segundo a Agência Nacional de Saúde, de janeiro a abril de 2024, foram quase 6 mil reclamações. Número que é 30% maior do que é observado no mesmo período de 2023, ano que encerrou com 15 mil reclamações. Essa é a realidade da Carla, mãe atípica de uma criança de 5 anos de idade. Em meio ao desemprego, se esforça para pagar o plano da filha, que recentemente teve o tratamento interrompido. Ou a gente paga as terapias, ou a gente passa fome, se a gente fosse pagar no particular. E é complicado isso para a gente, é muito complicado, porque a gente só quer que os nossos filhos se desenvolvam, porque é um direito deles se desenvolver. E o plano de saúde, a gente paga um plano de saúde exatamente por causa disso, para que ele haja um desenvolvimento. A UAB no Piauí reuniu pais atípicos e representantes de convênios para discutir as dificuldades na prestação assistencial ao autismo. Entre os depoimentos, Vinícius, de apenas 16 anos, portador da condição, lamentou a retirada das terapias. Tirou a terapia, tirou uma clínica maravilhosa que eu tinha para fazer meu tratamento, meu tratamento de autismo. Eu tinha uma clínica maravilhosa, tinha uma equipe que eu já era acostumado, já era acostumado a poder falar, a poder me abrir com minhas psicólogas atualmente. Se a gente fosse acordar de manhã, você acorda de manhã com a mensagem que é, ah, cancelamos sua terapia por carência, cancelamos sua terapia por celular de outro estado. cancelamos sua terapia por A, B, C, N, D motivos. E o autismo, ele não espera, ele é uma, tipo assim, o autista, mais ele conclui a sua terapia, mais ele pode dar qualidade de vida melhor. E desde quando eu descobri que era autista, é uma batalha sem fim, sabe, é um negócio, sabe, é uma sensação muito ruim você não ter terapia. Na escola, você não saber lidar com situações, porque, graças a Deus, aqui no Piauí, muitas escolas já são adaptadas, tem muita questão. Só que fora do ambiente escolar, onde você sai do apoio terapêutico, do apoio das coisas, a vida desanda. Minha vida desregulou todinha depois de suspeitar as minhas terapias. A audiência, promovida pelas comissões de defesa dos direitos da pessoa com autismo e da saúde, faz o intermédio da discussão para entender a dificuldade. Esse transtorno requer alguns cuidados, como, por exemplo, ir ao tratamento adequado às terapias. São a terapia com fono, psicóloga, terapia ocupacional, psicopedagogia, são vários profissionais que fazem esse atendimento ao autista para que ele desenvolva. Então, muitas clínicas que são cadenciadas pelos planos de saúde estão simplesmente cancelando essas terapias, o que não pode acontecer. Nós temos legislações específicas que defendem e protegem os autistas de todo e qualquer abuso e ilegalidade. Então, tratamento de autista não pode ser interrompido, conforme a legislação deve ser de forma contínua e imediata. Os problemas com os planos de saúde não são de hoje. Eles começam a partir do momento que você faz um contrato com o plano de saúde. Então, assim, até encontrar uma terapia, sair de uma lista de espera, conseguir uma terapia adequada, aí finalmente se consegue a terapia, se consegue uma evolução do filho, que se chama vínculo terapêutico com o terapeuta indicado, ou psicóloga, ou fono. E, de repente, você acorda de manhã com uma mensagem da clínica dizendo que o plano de saúde suspendeu o pagamento, que a terapia do filho foi suspensa porque o plano de saúde deixou de pagar desde fevereiro o repasse da clínica. Então, o que nós esperamos aqui, isso aqui hoje é o caos, é o limite, porque não é só esse problema, são vários.